Olá, muito bem-vindos. É um prazer estar de volta e eu quero fazer uma pergunta a você. Você sabe qual é a função da Defensoria Pública do seu Estado? Pois é, hoje o meu convidado é o Defensor Público-Geral aqui do Distrito Federal, o doutor Celestin Chupel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Um prazer, é todo meu. Doutor, para começar, qual é a função de um Defensor Público? A Defensoria, nós fomos criados, a Defensoria Pública foi criada para atender as pessoas vulneráveis, no ponto de vista jurídico, econômico e social. E nós temos a obrigação de levar um atendimento jurídico de qualidade a essas pessoas necessitadas. Para garantir a cidadania, garantir os direitos humanos e garantir a dignidade dessa pessoa. Que ela tenha seus direitos resguardados. Simplificando isso, é claro que poderia usar os termos que a Constituição usa, mas isso seria só uma repetição. Então, em média, a Defensoria Pública aqui da capital atende quantas pessoas por mês? O ano passado, eu vou falar dos números que eles variam de acordo com o menos. Temos quase 800 mil pessoas no ano passado. No ano passado inteiro, 800 mil casos defendidos pela Defensoria Pública? Exatamente. E a maior parte dos casos são de que tipo? Qual o tipo de crime ou acusação? Nós atendemos em todas as áreas, mas a maior parte do atendimento ainda é na área de família. Ah, sim? Ainda é na área de família. DNA, por exemplo? DNA é um... nós temos um programa de DNA, que nós temos DNA gratuito. às escolas, aos conselhos tutelares, às comunidades, quando nós fazemos mutirões. Nós levamos o DNA para atender essa família, fazer o DNA com o suposto pai e, se reconhecido a paternidade, já fazemos um acordo, evitando assim o ajuizamento de demandas judiciais. Ao mesmo tempo que a gente identifica o pai, comprova a paternidade, já fazemos o acordo e já resolve o problema daquela família. Por exemplo, hoje a mãe que cria o seu filho sem o pai, sem o pai no registro, que ela, se ela quiser buscar a Defensoria, ela pode? Pode buscar a Defensoria, sim. Pode buscar o conselho tutelar que entra em contato com a Defensoria, ou então procurar aqui o núcleo, aqui ao lado do Agarram, nós fazemos o DNA imediatamente ali, com o suposto pai, com a criança, e já resolve o problema. E já fazemos uma mediação, ou seja, pegamos o pai, a mãe, já acertamos os alimentos, guardas, já acertamos todas, todos os problemas, elas ficam solucionadas mediante um acordo que o juiz homologa. Hoje a Defensoria conta com quantos defensores públicos? Hoje nós temos em atividade 258 defensores. Temos um defensor que ainda não tomou posse em razão de problemas de saúde e uma outra defensora que teve, que foi a óbito por problemas de saúde agora há pouco tempo e nós estamos fazendo uma promoção para ocupar essa vaga e nomear outro defensor no lugar dela. E esse número é o suficiente para atender a demanda do Distrito Federal? Eu posso dizer que o Distrito Federal é privilegiado em números de defensores em relação às outras defensorias brasileiras, mas ainda não é. Nós precisamos de mais defensores. Tanto é que foi incluída na LDO a possibilidade da criação de 40 cargos de defensores, 250 analistas e alguns cargos de confiança em razão da inovação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Que criamos uma subsecretaria de mediação, uma subsecretaria de assistência psicossocial e uma subsecretaria de tecnologia e informação, exatamente para buscar melhorar o atendimento e alcançar as pessoas mais vulneráveis do Distrito Federal. Agora, o custo de um processo judicial é muito elevado. A questão burocrática do judiciário também é muito difícil. O senhor tem um mandato aí, já foi reconduzido recentemente para um novo mandato, na frente do comando, da defensoria. E o seu mandato é marcado justamente para mediação, para evitar que o caso chegue no judiciário e tentar conciliar antes. É isso? Exatamente. Assim que assumimos a gestão, eu e minha equipe, começamos a trabalhar num projeto de mediação, para levar paz à sociedade, para levar paz às famílias. Porque assim, prejudicialização, eu não acabo com o problema que essa família vive. Eu simplesmente levo esse processo ao juízo, mas o problema da família continua. E a mediação faz com que a gente traga as pessoas que estão em conflito, busquem elas mesmo a solução, gerenciada por uma mediadora, que faz com que elas busquem a solução daquele conflito, fazemos o acordo e levamos a homologação judicial. Ou seja, as pessoas saem dali com um problema, sem problemas judiciais, sem processos para resolver e principalmente com aquele conflito que levou elas a buscar a defensoria resolvido. E nós temos um índice de satisfação de mais de 94% de homologação dessas mediações. E são casos de família? Casos de famílias, cíveis e de fazenda pública. Inclusive na saúde, nós estamos fazendo mediação com a Secretaria de Saúde. Defensor, a gente no 8 de janeiro do ano passado, a gente teve centenas de acusados de envolvimento ali na depredação do nosso patrimônio aqui em Brasília. Como é que foi o papel da defensoria naquele momento? Foi difícil? Bom, aquele dia foi um dia muito triste para todos aqui que moram no Distrito Federal e também qualquer brasileiro, pelos fatos que ocorreram aqui na Esplanada. Assim que ocorreram as prisões, a defensoria imediatamente começou a atuar, visitando inclusive o ginásio, onde essas pessoas foram alocadas imediatamente após serem recolhidas. Lá nós tivemos o Núcleo de Direitos Humanos que começou a atuar e acompanhar, inclusive famílias que estavam naquele local. E após disso, nós continuamos fazendo a garantia dos direitos humanos dessas pessoas dentro da penitenciária, tanto feminina quanto masculina. fizemos todas as audiências de custódia que foram colocadas para a Defensoria Pública atuar. Nós nos remanejamos com mais de 30 defensores que se voluntariaram para atender essas pessoas que estavam presas. O senhor lembra de alguma violação de direitos nesse episódio? Nós fizemos alguns relatórios, se você quiser até te passo depois, relatórios que acusaram diversas violações de direitos. Como quais, por exemplo? Nós tivemos pessoas presas indevidamente. Nós tivemos moradores de rua. Teve um caso recente que ele foi solto, né? Até foi solto pelo ministro Alexandre. Tivemos pessoas que foram presas indevidamente. Teve o caso do Clareston, que faleceu, que estava doente, que deveria ter sido solto. Acabou não tendo a sorte de conseguir a liberação também, que ele não participou dos atos. Foi comprovado isso, mas isso não... Em razão da grande demanda, acabou que o judiciário ficou tomado, né? Com tanta demanda junto e acabou não tendo capacidade suficiente para resolver rapidamente essas demandas. E que estão durante a permanência dessas pessoas nos presídios? Muitos continuam presos ainda, né? Até hoje. O senhor acompanhou algum caso pela Defensoria de Violação de Direitos? Nós acompanhamos muitas famílias. Para você ter uma ideia, nós abrimos um canal de comunicação com a família do preso, que eles queriam saber a informação e não sabiam. Então, entrava no contrário da Defensoria, nós pegávamos as informações e repassávamos no apartamento. Exatamente para levar a tranquilidade dos familiares. Mas tivemos diversos. Citar um específico aqui fica até complicado. Não precisa citar nome. Mas se você quiser, eu te passo um relatório. Uma dívida de alimentação. Porque muitas vezes eles denunciavam que a alimentação não estava condizente com a permanência. Muitos estavam sem cobertores. Enfim, isso tudo foi especulado pelos deputados. Isso realmente aconteceu? Aconteceu. A alimentação, você tem que pensar o seguinte. Nós tivemos uma população carcerária aumentada drasticamente. E o Estado, para fornecer alimentação, tem que ter contrato. Houve uma movimentação, houve um trabalho muito grande. Eu posso dizer, é cúlio do governo do Distrito Federal, com a fornecer essa alimentação. Só que imediatamente você sabe que isso acaba tendo problemas. Óbvio. Então não dá para me culpar agora a pessoa que tentou resolver. Mas que realmente ficou muito difícil para as pessoas não verem, ficou. Nós tivemos vários casos acompanhados. O que chamou muita atenção foi no presídio feminino, que as mulheres não tinham modos. O absorvente. Isso, o absorvente. Então ficou muito difícil para elas. Por muitos anos o senhor atuou numa área que eu sou um verdadeiro ativista, que é a área da saúde, né? E justamente de levar a saúde de qualidade para as pessoas que não têm condição, pessoas com doenças raras, por exemplo, que às vezes não conseguem a medicação adequada, como o Zolgesma, por exemplo, para quem tem atrofia muscular, a AMI, né? Então, assim, como é que foi a experiência do senhor de passar tanto tempo numa das áreas mais sensíveis da defensoria? Trabalhar no Núcleo da Saúde é um privilégio. Eu acho que foi o maior privilégio que eu tive na minha vida, porque ao mesmo tempo que eu atendia familiares desesperados, assistidos com problemas de saúde grave, que buscavam UTI, medicamentos para câncer, medicamentos para atrofia muscular e outros, fraudes, transporte para tratamento de hemodiálise. Então tudo isso aí, você atender essas pessoas e conseguir resolver esse problema, principalmente de maneira extrajudicial e não judicial, é um privilégio, porque você, apesar de você ter um impacto muito grande para o sofrimento, você se sente útil e você se sente uma ponte para a solução daqueles problemas mais graves que afetam essas famílias, inclusive as pessoas doentes. Graças a esse núcleo, deixa eu até deixar claro para o senhor, a gente conseguiu, com campanhas pela imprensa, salvar a vida de três crianças que têm AMI, né? A autofia muscular espinhal e com a ajuda da defensoria, porque muitas vezes essas vozes são silenciadas, as pessoas não ficam nem sabendo, as pessoas nem imaginam que tem o diagnóstico dessa doença e às vezes deixa passar o tempo e não sabem que podem procurar a justiça para conseguir um remédio que evita danos maiores até a morte dessas crianças, né? Exatamente. Como eu falei, o Núcleo da Saúde foi criado exatamente para acolher e se preocupar, para dar as mãos dessas pessoas para tentar resolver aquele problema que mais afeta nesse momento muito sensível dessa família toda. Porque quando vem uma doença em um familiar, não é só ela que fica doente, a família toda fica doente. A defensoria é um instrumento para tentar solucionar esses problemas. E a vantagem é que a defensoria, ela criou uma credibilidade junto ao governo, que facilita inclusive a solução dessas demandas. Tanto que hoje o governo do Distrito Federal, junto com a defensoria, criaram a Câmara de Mediação. Hoje nós conseguimos resolver diversos processos sem necessidade da judicialização. As pessoas procuram a defensoria pedindo algum tipo de tratamento, a gente entra em contato da defensoria, faz um acordo e o Estado fornece sem necessidade de judicialização. Diretamente com a CID de Saúde, por exemplo. Isso. Então, eu posso dizer que a defensoria pública hoje pode ser parceira do Distrito Federal em alguns casos, tentando solucionar. de prestar o serviço que o Estado já deveria prestar, sem necessidade de procurar o judiciário. Então, hoje nós estamos abertos ao Distrito Federal e o Distrito Federal está tentando ouvir essas demandas da população com todo o carinho para tentar solucionar os problemas. E são muitas demandas, né? São muitas demandas. Ali, um atendimento de pessoas por dia, está na média de 120, 130, 140 pessoas por dia só no núcleo da saúde. Além do serviço do plantão que também atende as demandas de saúde. E que seria após 18 horas e finais de semana e feriados. E o núcleo criminal, doutor? É um núcleo que também tem uma atuação muito forte aqui na capital? O criminal nós temos... Não é um núcleo só. São várias unidades do Distrito Federal em todas as satélites que existem defensores especializados na área criminal que atendem as pessoas que estão respondendo a algum processo criminal de qualquer natureza. Além, é claro que nós temos defensores e servidores para atender as mulheres vítimas de violência em todas as satélites também. E a demanda muito alta de mulheres? Muito alta. Muito alta. Ou seja, foi por isso que eu falei. Apesar de nós termos uma grande quantidade de profissionais, ainda não é suficiente para atender as pessoas que procuram a defensoria. Que dependem da defensoria. Hoje, o senhor toca quais os principais projetos ali na defensoria? Além da mediação, claro. E da... Eu já citei da Dengue, de levar... A Dengue. A Dengue é um projeto que, na realidade, não chega a ser um projeto. É que o Distrito Federal foi acometido praticamente desse problema grave com a Dengue. E a defensoria forneceu equipamentos públicos para atender a população e os veículos para fazer o transporte de algum material, suprimentos de saúde para atender essa população. Nós temos o itinerante, que nós contamos com três carretas, além das vans e outras viaturas que são necessárias para atender a população. Nós temos o Dia da Mulher, que foi criado para atender as mulheres, o público feminino, uma vez por mês, onde nós fornecemos exames médicos, mamografias, sessão de DIU, atendimento jurídico, mediação, orientação jurídica... O capo DNA também. DNA. Então, nós já temos aqui no Nuclanos, com a parceria do SESC, SENAC e o SESC, todos eles ali com a gente na defensoria, onde levam o serviço deles, cursos profissionais para as mulheres, a Secretaria da Mulher acompanha a defensoria, a CODAB acompanha, a Polícia Civil também fornece um equipamento para fornecer as identidades, para atender as famílias. Então, na realidade, esse projeto, ele está cada dia, cada mês que nós praticamos, agora vamos fazer um ano, no último evento nós atendemos duas mil e poucas mulheres, num dia de atendimento. Nossa! Então, esse programa está atendendo muitas mulheres vítimas de violência e outras que não denunciaram, mas também são vítimas e que não querem fazer a denúncia. Então, eles devem procurar a defensoria. Inclusive, o 129 tem o central número 2, que você pode buscar orientações jurídicas quando você está sendo vítima de violência. A mulher que você está sendo vítima de violência, você pode procurar e você vai receber orientação adequada. O senhor pode repetir o número? 129. 129 é opção 2? Opção 2 para as mulheres. 129 também leva o atendimento também para o atendimento penitenciário, que estão cumprindo pena. Se a família quer resolver algum problema, pode ligar para o 129, vai ser atendido por uma equipe técnica, já vão fazer o pedido aos juízes e vão resolver o problema sem ela ter que procurar a defensoria. Olha que interessante. A saúde também está atendendo, também virtualmente. Foi um projeto que a gente criou, que seria um projeto híbrido. Botar uma equipe trabalhando exatamente com os equipamentos de tecnologia para atender melhor a população, sem necessidade de elas buscarem a defensoria fisicamente. Esse serviço funciona 24 horas? Não. É horário comercial? É horário comercial. Das 8 da manhã às 18? Isso. Mas tem alguns telefones que você pode mandar o WhatsApp, assim que chega a pessoa já responde também. Entendi. Olha que interessante para você que está assistindo, se conhece alguém que tem situação de violência ou que precisa de uma internação, de uma luta aí no hospital, da rede pública não consegue, pode ser uma boa solução. Como qualquer cargo de liderança, existe sempre aqueles oponentes, com divergências, com opiniões diferentes. O senhor participou de uma lista triplice e viu que outros candidatos também tiveram votos, ou seja, não é uma unanimidade. Como consegue conciliar para que a defensoria caminhe rumo ao sucesso, às conquistas? Eu acho que a divergência faz com que a instituição cresça e melhore o seu serviço. A divergência, ela é boa. Ela tem que ser tratada com respeito. Temos que evitar ataques pessoais, que infelizmente, às vezes, há alguns excessos de alguém. Mas a divergência, ela tem que fazer com que a gente pense naqueles argumentos que não estão de acordo com aquilo que a gente está pensando nesse momento, avalie. E muitas vezes as críticas são bem-vindas. A gente pode corrigir rumos que não seriam os mais adequados para a instituição. Então, ainda bem que os defensores públicos não pensam da mesma forma. Ainda bem que cada um pense de uma maneira diferente e consegue colocar esse pensamento de uma maneira respeitosa, profícua e para o crescimento institucional. E a gente, como gestor e como líder de uma instituição, a gente tem que avaliar sempre as críticas. E, inclusive, estar de peito aberto para corrigir os erros que podemos estar cometendo. Sem dúvida. O mundo seria muito chato se todo mundo não pensasse igual, né? Seria horrível. Seria horrível. Doutor, a gente está indo para a reta final da nossa conversa, que passou tão rápido, mas que trouxe tantas informações importantes, principalmente para quem está acompanhando a gente. Eu quero finalizar fazendo uma pergunta. Como que o senhor quer ser lembrado quando deixar o cargo de defensor público geral? Qual vai ser a expectativa? Olha, a minha gestão foi marcada por isso. Humanidade. Garantia dos direitos de pessoas vulneráveis. Uma pessoa que se preocupou com a população mais carente do Distrito Federal, que foi de encontro de população. Eu quero ser lembrado, é só por isso, de uma pessoa que se preocupa realmente com as pessoas vulneráveis. Doutor, muito obrigado pela conversa, tão esclarecedora. E você que está acompanhando a gente, sabia de todas essas informações que a Defensoria pode auxiliar? Pois é, eu também não, mas a gente está aqui aprendendo cada dia mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. E você que está acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência. E daqui a pouquinho a gente volta com mais um bate-papo especial para você. Até mais. Tchau.